Olha, o copta já veio bem depois dos hieróglifos, foi uma forma de escrita mais simples, uma forma de simplificar a escrita, porque o hieróglifo já era bem mais complexo. E aí os hieróglifos permaneceram ali, sendo conservados e tudo. Aí veio aquela questão cristã, que eu falei ali, onde houve toda a destruição e tudo. Vieram os persas, já antes dessa questão do cristianismo, vieram os persas, antes ali do Alexandre o Grande, e os persas causaram um verdadeiro terror ali para o Egito. Só que mesmo assim, apesar de haver também destruição, muito se conservou, muito foi conservado. E quando iniciou-se a dinastia ptolomaica... 300 e alguma coisa, 306, 300 e alguma coisa ali, a gente tem ali a questão do grego e tudo, dos caracteres da própria escrita, do próprio copta em si. Mas a gente ainda tinha preservação, os próprios ptolomeus tinham essa preocupação em preservar ali a escrita hieroglífica, o egípcio antigo, que ainda era falado. Então, eu não entendi muito o que ele quis para correlacionar com o Velho Testamento. Quando eles falam da influência dos egípcios, sob, por exemplo, a população grega, sobretudo, nas aldeias que existiam, eles partem, inclusive, de um conceito de racotes, ou racotes, que era uma aldeia de pescadores que foram se desenvolvendo ao ponto de transformar esse bairro egípcio de Alexandria em um local exclusivo de atividade de pescadores, e era onde estava o templo de Serapes. Professora, e agora? Porque eu olho para os evangelhos e eu vejo um Jesus que aparece... Muita correlação. Chamando pescadores. E por que essa ênfase tanto em pescadores e pescadores? O que a professora poderia... Mais uma correlação importante. Eu nem sabia dessa questão ali, envolvendo os pescadores e tudo, e os Serapes. Sim. Mas é mais uma correlação, porque, de fato, o Serapes ali, ele foi construído, como eu falei, a partir de influências ali, tanto egípcias como gregas. A Via foi um Deus criado ali durante o período olipitolomaico como uma forma de unir essas culturas. Sim, o Vasques trabalha Crenças Funerárias e Identidade Cultural no Egito Romano, Máscaras Múmias. Ele tem doutorado em Arqueologia, no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. O Williams, que eu citei, eu vou enviar para a professora também, mando por... Ele trabalha mais o nexo marítimo da atividade dos pescadores ali em Alexandria. Alexandria e o mar, propriamente. Ele vai trabalhar esse contexto. E o Pinsky, para mim, não é que seja melhor, mas como ele trabalha os judeus no Egito helenístico, é um trabalho fenomenal também, com proposta em ciências e letras, ele se debruçou o assunto. E eu falei assim, peraí, eu não vou, eu não quero me comprometer aqui, mas a professora está falando aí uns negócios aí, está me vindo umas coisas na mente de emertismo e não sei o quê. E eu não consegui, porque a gente tem que ter uma explicação. Por que chamar justamente pescadores? E esses autores falam dessa relação do chamado específico de pescadores no Egito para desempenharem uma atividade a serviço do Deus Serapis. Olha aí, uma correlação, mais uma correlação forte. E eu falei assim, eu não sei, eu falei, eu... Com Jesus, os evangelhos. Eu falei, não estou aqui querendo forçar, porque a gente tem que ter responsabilidade. Mas como a professora trouxe esses pontos, a mente foi indo, eu falei assim, eu já ouvi isso em algum... Eu li isso. Aí a professora foi falando, eu fui puxando, puxando, eu falei, opa, foi aqui. Então, ou seja, professora, do que a gente pode, então, aqui sintetizar nessa primeira live, participação, em que você dedicou propriamente aí um pouco do seu tempo de nos ajudar, eu espero que a audiência, o público aqui, seja cortês, seja grato, vai lá, se inscreve, aproveite, gente. Olha, tem conteúdos lá gratuitos, ok? Tem outros que, é claro, é um valor simbólico, eu até disse, que vai ajudar você a pesquisar, você que está fazendo uma graduação, um mestrado, uma pós, você vai ter muito conteúdo bom, porque são conteúdos produzidos por acadêmicos sérios. Entende? Isso vai te orientar na sua pesquisa também desenvolvida aí no seu TCC, sei lá, no seu artigo de pós, sua dissertação, ou até mesmo doutorado. Então, vai lá no site, se inscreva no canal, porque o canal, ele é um instrumento também usado pela acadêmica, pelos seus pares, para a divulgação. O que se diz é que realmente houve ali um período durante o governo da Cleópatra, que houveram várias revoltas ali durante o período que ela governou, e numa dessas revoltas, houve um incêndio que acabou atingindo a biblioteca, e realmente destruindo ela. Então, muitos colocam dessa forma, mas há outras hipóteses, hipóteses, que elas teriam, poderiam ter sido, ela poderia ter sido realmente destruída ali, depois da instituição do cristianismo como religião, e também a questão envolvendo os árabes, a invasão árabe ali no Egito. Então, há várias hipóteses, mas penso eu que parte foi destruída ali no incêndio, que ocorreu ali durante o período do governo da Cleópatra, e pode ter restado alguns documentos que terminaram de ser destruídos ali, quando o cristianismo foi realmente instituído ali. A gente tem até a questão da hipátia, que foi muito perseguida por esses fanáticos religiosos, a filósofo, astrônomo, matemática e pátia. Quais os símbolos que a gente encontra no cristianismo que tenha uma correlação com algum símbolo egípcio, ou uma crença egípcia? A própria cruz, né? A cruz, esse livro, porque na live eu falei desse livro do Murdoch, Christ in Egypt, só que é um livro bem complexo, eu ainda estou estudando ele, a gente vai ter, assim, se for ter uma parte dois, com certeza teremos mais informações, porque tem uma parte ali da crucificação de Horus, e aí tem toda uma simbologia, assim, tem isso, eu ainda não cheguei lá, mas tem uma relação toda ali de Horus e a cruz. Então a própria cruz ansata, que é esse símbolo do Ankh, que está muito relacionado ali, quando o Espírito Santo impregna ali na Ísis e tal, toda aquela visualística. Então a cruz é uma correlação importante, né? Então aquela narrativa de um espírito que aparece e através de um mensageiro impregna a Maria, que é uma virgem, então isso, na verdade... Eu mostrei até, aqui durante a live, eu mostrei algumas iconografias no tempo de Horus, mostrando essas representações, né? Da deusa Nef, ali, fazendo toda essa questão, utilizando o Ankh, né? A cruz ansata, também conhecida como cruz ansata. Então esse é um dos símbolos que eu vejo que... Mas ele foi crucificado, assim, no sentido da... Lembrando que na mitologia egípcia, esse livro, ele fala isso, ele mostra que há vários Horus, há várias questões envolvendo o personagem Horus. E ele cita e mostra lá iconografias relacionando a essa questão da crucificação e o símbolo da cruz para ele. Aí ele... Então ele falaria que foram os persas que instauraram propriamente o... Vamos dizer, a pena por crucificação. Como é que fica? Olha, com relação a essa questão dos persas e a crucificação, eu realmente não sei. Na verdade, eu sei muito pouco sobre os persas. De qualquer forma, o que a gente tem hoje como evidência pela iconografia é que havia, então, uma prática de crucificação ou um mito de crucificação relacionado... No caso, um mito. No caso, eu me refiro mais à questão do mito referente a Horus, né? Que o próprio livro, ele cita até fontes sobre isso, né? A gente pode até abordar e entrar mais nessa questão da crucificação porque é bem interessante. Eu ainda... Como eu falei, eu estou lendo esse livro, ele é muito gigante. Como eu estou lendo... E aí eu leio, às vezes, vários livros, outros livros para correlacionar. O nome de Cruz Ansata significa o quê? Imortalidade. É a vida. Aí o Maluvis tem várias representações dele com a Cruz Ansata. Vários desses deuses, a própria Índice, né? Néftes também. Então, tem várias representações desses deuses com esse símbolo na mão, como se fosse até... Como se fosse uma chave. Eu acredito que, assim, os romanos... É a minha opinião, tá, gente? Para mim, os romanos... Eu sei que os gregos foram brilhantes. Os egípcios também. Mas no que diz respeito a um projeto político-religioso, os romanos foram absolutamente inteligentíssimos. Porque eles conseguiram abraçar tudo. É assim, não a linguagem popular. Colocaram no liquidificador e disseram, ó, é isso aqui que é o nosso cristianismo. Eu não consigo ver outra forma. Porque quando a gente pega os períodos que nós vimos de desenvolvimento, sobretudo a Alexandria, como o grande, vamos dizer, o grande marco da cultura, da intelectualidade, da própria religião, a gente não consegue ver outra coisa. E ao invés dos romanos destruírem isso, eles fortalecem. Olha só, o símbolo de Serapis era a cruz. Aí, gente, ele afirmou como eu tenho aqui uma arqueóloga, ela quem vai dizer para a gente. Ela está dizendo aqui, o símbolo de Serapis era a cruz. E aí, arqueóloga? Também, também. Eu não me aprofundei muito com relação a essa mitologia em torno desse deus Serapis, mas ele também está relacionado à questão da cruz, assim como o Horus também. Sintetizando o que eu acho que é o mais importante. Então, nós podemos, sim, afirmar que é inegável que o cristianismo, de fato, tenha sofrido influências Muitas influências do Egito. Muitas mesmo. E é porque a gente ainda vai aprofundar em mais alguns detalhes como esse da crucificação, que eu estou lendo para entender todo o contexto ali, da questão do Horus e da crucificação dele, a ressurreição, tudo aquilo. Então, há várias questões, muito em comum entre essas religiões, entre essas mitologias. até um comentário legal ali, Ivani Medina, os sacerdotes de Serapis, eles eram chamados de cristãos, segundo a carta de Adriano. É sério? Fala um pouco aí do seu trabalho, suas redes sociais, profissional, né, gente? Ninguém vai... Ó, para que esse negócio... Não chame o acadêmico no privado, pessoal. É lá... É um profissional, beleza? Fica à vontade, professora. Então, pessoal, entrando um pouco nessa parte bíblica, mas é como eu falei, eu não sou especialista, estou aprendendo aqui com os especialistas, né, o professor Alessandro e muitos outros amigos. Depois que eu concluí essa parte mais da arqueologia egípcia, que eu ainda tenho muito para estudar, aí eu vou entrar nessa parte, me especializar mais em arqueologia bíblica. Mas, assim, eu venho buscando muitas fontes importantes, evidências, né, procurando tudo que eu escrevo, tudo que eu apresento, mostrar evidências, mostrar, indicar livros, fontes para que vocês também possam se aprofundar nessas pesquisas. E aí tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí